Oi gente, bom dia. Olha aqui a fumacinha do café, ó. Cafézinho saindo, fresquinho. Gente, são quase 7 horas da manhã. A leite tá suja de novo. Eu quis acordar um pouco mais cedo hoje pra passar minha roupa. Que eu ainda não passei, gente. Tá lá amontoada e eu não quero deixar ela amontoada por muito tempo lá fora. Por causa da fumaça, das foligens, da poeira. Suja tudo de novo, né? Então acordar cedo. Eu não vou mexer em casa, nada aqui dentro. Até porque até que tá organizado. Mas aí depois que eu terminar lá minha roupa, eu venho procurando o que fazer. A única coisa que eu tenho, quem tem, que tem o que fazer é cuidar da área, jogar água e no xixi da Nina, rapar e limpar. E vou pra minha roupa, tá bom? Acho que eu nem vou comer nada. Vou só tomar um cafezinho. E partiu roupa. O Riober nem chegou ainda. Daqui a pouco ele deve chegar com pão fresco. Aí eu como com ele, tá bom? Então bom dia. Pronto, gente. Barriguinha cheia. A área tá limpinha. Tudo limpinho. Já lavei aqui. Tenho que colocar uma roupa pra bater também. Mas vai ser só depois que eu terminar lá. Tenho que também tirar uma carne pra descongelar. O céu tá lindão, ó. E lá, pra dentro, só depois. Eu lavei só a loucinha do café. Agora eu vou vir pra minha roupa, gente. Olha aquilo ali. Deixa eu afastar aqui os capacetes. Pra começar a fazer. Ai, gente. Eu tenho que fazer meu sabão também. Meu sabão líquido. De lavar área. De lavar chão. De lavar banheiro. Acabou. Tem só um pouquinho assim. Ai, eu tenho que fazer. Porque ficar sem ele é dose. Se eu... Quando ele acaba assim. Eu não tenho tempo de fazer. Eu acabo usando sabão em pó. E eu não gosto. Porque é meio que desperdício, assim. Pra mim. Na minha cabecinha. Não é porque limpa também, né? Mas é meio que um desperdício. Vou colocar uma aguinha aqui. No meu... Ferro. Ai, tem que pegar a extensão lá dentro também. E a gente tá evitando deixar. Só que a gente sempre deixa aquele portão ali um pouco aberto, né? Eu tava conversando com o Ribeiro ontem. Não vamos deixar mais. Por causa da poeira. Do vento. Porque acaba sujando aqui. E consequentemente lá dentro. Porque as crianças... E a gente também. A gente sempre passa por aqui. Pra sair. Pra entrar. Pra ficar por aqui também. A gente fica muito aqui nesse lugar. E aí pisa aqui. Tá sujo. Aí vai pra lá. Pra dentro de casa. Acaba sujando lá dentro também. Me perguntaram o que é que eu tenho. Tenho que limpar aqui. Ó, que tá sujinho. Me perguntaram o que é que eu uso aqui dentro. Gente, tem esse Uau aqui. É um concentrado. Eu compro um desse. Ele dura mais ou menos uns seis meses. Pra mim. É porque... Aí esse aqui tá vazio. Eu encho ele mais ou menos até... Aqui de água. Coloco só um pinguinho desse concentrado aqui dentro. É bem pouquinho. Porque assim... O fabricante não recomenda eu colocar nenhum produto. A não ser água aqui dentro. Mas eu sou estirida. E acabo colocando. Isso eu tentei. Meio que com medo. E super funcionou, gente. A roupa fica cheirosíssima. Então, eu nem tô colocando a maciante mais lá dentro da máquina de lavar. Vai tudo aqui na hora de passar. Fica muito cheirosa a roupa. Muito, muito cheirosa. Fica até mais cheirosa de que quando eu colocava o Uau lá na máquina. Fica muito mais cheirosa. Não sei se por causa do calor. E fica bem macio pra passar também a roupa. Saindo aqui pelo vapor. Tá? Lembrei agora que eu coloquei. Porque me perguntaram já. Então é isso, gente. Eu vou pegar ali minha extensão. E a gente vai ralar. Vou escolher um videozinho aqui também. Pra assistir. E é isso. Bora trabalhar, gente. Bora. Eu vou pegar ali minha extensão. Gente, eu vim aqui dentro pra trocar as pilhas. E olha só o que eu encontrei. Daniel consertando os carros dele. Tá doendo a mão. Tá doendo a mão. O carro tá todo quebrado. E você tá arrumando, mamãe? Eita. Mas arruma mesmo, né? Deixa a mamãe mudar pra você. Colocar num canal. De repente tá passando desenho. Ele tá aqui, gente. Quietinho. Porque lá fora tá ventando. E eu tô lá na loja passando roupa, né? O pai dele tava aqui com ele até agora. E foi dormir. Oh! Disney! Yeah! O nome dele é... O nome dele é... Mickey Mouse. Mickey Mouse? E o da namorada do Mickey? Qual o nome? Aquele que a mamãe tem a bonequinha. Mimica. Mica. Essa aí é a Mica? Quer ver? Ela passou aí. É o Pato Donald. A Margarida. Mamãe tá lá, tá? Mamãe, qualquer coisa você chama. Olha aqui a Margarida. Não é Margarida, não. É Margarida, não. Essa aí é a Margarida. Essa aí é a Margarida. Margarida, não é 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 Margarida. Ai gente, terminei já de passar a minha roupa Graças a Deus, tô com o meu olho ardendo Gente, é a secura do tempo O olho arde, o nariz arde, a garganta arde Tem que tomar água o tempo inteiro Então eu já guardei ali a roupa do Daniel Tenho que dar uma olhada na lâmpada O Davi jogou um dia desse um chapéu pra cima Bateu na lâmpada, agora eu não sei se a lâmpada queimou Só desencaixou, depois eu pedi pro Rubiro olhar Lá no quarto tá sem luz Por isso eu nem gravei lá, tá bem escuro Minha mão tá gelada Gente, essa noite fez dois graus Fez um frio Vocês viram que eu tô dormindo com dois cobertores dobrados Fica como se fosse quatro Eu ainda tive que levantar, pegar mais um edredom Tirei o edredom da minha cama E me cobri de olho no Daniel o tempo inteiro Davi eu não me preocupo muito porque ele se empacota Ele coloca mel, ele coloca touca E ele fica bem embrulhadinho a noite toda O Daniel é que toda hora chuta Mas até o Daniel acordou no meio da noite pra fazer xixi E pediu pra embrulhar ele E aí eu empacotei ele de novo Quentinho, 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 quentinho Né, mamãe? E aí, gente, agora Fez frio E aí agora Eu vou limpar a casa Porque ontem eu não limpei a casa Tô com a impressão que a geladeira tá aberta Tá aberta, Davi, a geladeira Foi Daniel que abriu, né? É... Eu vou limpar a casa Ontem eu não limpei a casa Eu limpei só ali na sala Por causa das foligens É foligem ou é fuligem, gente? Eu não sei Eu acho que é foligem, né? E... Vou limpar a casa Naquele esqueminha das vassourinhas, tá? É... Tinha gente perguntando Como é que eu faço pra molhar o negócio Só tiro, gente Porque aquele refil sai Eu tô com umas ideias na minha cabeça Tô querendo fazer um monte de refilzinho caseiro Com as toalhas que eu vou dispensar Porque as minhas toalhas estão velhas Estão feias, nojentinhas Mas dá pra usar na limpeza da casa E é ótimo limpar a casa com toalha Eu gosto bastante Então eu vou fazer uns refins caseiros E vou gravar vídeo pra vocês, tá? Talvez eu faça loja ainda Eu não sei Porque... É uma delícia limpar a casa com toalha e limpa E fica muito... Muito belezinha, assim Muito gostosinho É bom de limpar É liso Fica lisinho É gostoso de limpar Depende da toalha Não tem toalha que não é muito boa, não Porque fica fofinho, assim Sei lá, eu gosto de limpar Porque eu não vou jogar as toalhas fora E também não vou doar, gente Porque as toalhas estão vergonhentas mesmo Pra doar não é legal, não Vou doar coisa velha Não é porque é doação Que tem que ser coisa nojenta, né? Gente, doa coisa aproveitável Então as toalhas estão bem feias Então não vou doar, não É... Então... Mas vou reaproveitar na limpeza Vou cortar uns pra faxininha Pra... Quero fazer alguns refins Alguns bastantes refins Pra usar na minha vassourinha Que aí você só encaixa Limpa, depois tira Coloca na máquina Lava Então tá Eu vou varrer com a rosinha E vou limpar com a verdinha Então eu tiro o refil Molho Deixo, torço um pouquinho Tiro o excesso de água Não tanto Porque senão não faz efeito Se ela estiver úmida Quase seca Ela tem que ter a úmida Mas pra molhada E aí eu vou jogando o produtinho E vou limpando Depois eu tiro E lavo normalmente Como lavo um pano De chão comum Ela é até mais fácil Porque como é microfibra Da mesma forma que ela gruda Mais fácil a sujeira Ela também solta Muito fácil a sujeira Então às vezes não precisa Nem colocar no sabão Nem nada Só passar na torneira assim Fazer assim E aí já sai a sujeira toda Ela fica limpíssima Tá bom? Então vou calar minha boca Vou correr São 10 horas agora Daqui pra 11 horas Eu acho que já dá Pra eu terminar essa parte da casa O Davi vai tomar café E vai limpar os móveis E aí eu fico Tranquila Pra fazer o meu almoço Eu tirei ali Uma carne moída Pra descongelar Eu vou ver ainda O que eu vou fazer Pra almoço Mas primeiro Limpar a casa Vamos cumprir Essa missão agora Tá bom? Então Eu vou fazer o meu almoço Eu vou fazer o meu almoço E aí 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 eu vou fazer o meu almoço Pronto gente Terminei Meia hora Limpei a casa toda Ô coisa boa Olha gente Como fica sujinho Tá vendo? Olha a diferença aqui Da parte que tem contato com o chão E com a sujeira E a parte lá de dentro Como fica sujo Tá vendo? Que como a vassourinha seca Não tira tudo Ela tira a parte mais grossa Aquilo que tá solto Mas a sujeira Que fica impregnada no piso Não tira Então agora É só tirar aqui Gente Lavar Pode jogar na máquina De lavar também Mas eu só lavo essas coisas Na máquina de lavar Quando eu vou lavar tapete Que aí eu aproveito E lavo muita coisa De uma vez Lavar só isso Na máquina de lavar Não rola E ó Sai super fácil Tá assim né? Ó Olha a sujeira da água lá Tá vendo? Mas pra ficar mais limpinho ainda Eu vou jogar um pouquinho De De detergente Pra tirar direito A sujeira Pronto gente A casa tá limpinha Agora só falta Dar um tapinha Nesse banheiro Que lá de fora Eu já dei Quando eu fui lavar Lá tá limpinho Cheiroso Agora só falta Dar um tapinha Nesse banheiro aqui E começar a me preparar Pro almoço E graças a Deus Minha roupa tá passada Tenho que guardar a minha Davi guardou a dele Eu já guardei a do Daniel Prontinho ó Limpinho de novo Pronto pra usar Tá vendo? Ó É muito fácil Gente Seca rápido Agora eu coloco lá fora No varal E já tá pronto Pra usar de novo Agora gente Eu vou correr ali Só pra dar Ali não Aqui Vou dar só um tapinha Aqui nesse banheiro Jogar um flotador Passar A minha Luvinha mágica Também de microfibra Essa já tá ficando velinha Pra potenciar novas Porque Gente Essas coisinhas São mágicas Mesmo É uma Ixi Maria Desentalamada Facilita muito A vida da gente É muita praticidade Sabe? Ai é tudo de bom Então se eu correr aqui Com meu banheiro A gente já baixa mais um papo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, gente, casa limpa, banheiro limpo, tomóveis limpos, tá tudo limpo, roupa passada, que boa, ai que delícia, ainda tá bem cedo, graças a Deus, a tarde eu vou ficar mais livre. Gente, tem uma baguncinha do Daniel lá na sala, que são os brinquedos dele, né, casa de mãe, né, em casa assim que tem criança, geralmente a sala acaba virando uma brinquedoteca, né, porque por mais que você guarde no quarto, que você tenha aquele cantinho pra guardar os brinquedos no quarto, as crianças preferem, eu acho até melhor e mais saudável, brincar na área comum da casa, né, onde as pessoas ficam e tal, até porque elas não ficam isoladas e acabam interagindo mais com a família, né, então tem um monte de brinquedos do Daniel lá na sala, no rack, na mesinha dele que tem ali, agora já tem mais o kit de ferramenta e tá bem bagunçado, então eu quero a tarde, vou ver se hoje ainda, separar alguns brinquedos, tirar alguns, guardar no quarto dele e deixar os que ele tem brincado mais lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Gente, são mais ou menos umas três horas da tarde agora, deixa eu apertar esse negócio aqui, e gente, o sofá chegou, tanta coisa aconteceu, tanta coisa aconteceu, coisa boa e coisa ruim, mas deu tudo certo no final, porque eu me senti super mal, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu me senti super mal, porque tava bem ansiosa pelo sofá, né, aí o sofá chegou, ele chegou de manhã, mas quase meio dia, aí chegou, aí desmontaram ali os pacotes, montaram o sofá, quando eu vi o sofá, gente, eu me senti péssima, porque ganhei um presente de uma pessoa que eu amo, minha sogra, eu sou de coração, só que eu não gostei. Não é que eu não gostei do sofá, é que eu achei o sofá muito pequeno na sala, a minha sala é gigante, vocês sabem. E o sofá que eu tinha, o antigo, ele consegue ser maior do que o Heuber escolheu. Então, ficou um pingo preto, um pingo marrom no lado de cá, e um pingo marrom do lado de lá, e a sala é gigantesca. Então, eu fiquei passada. Falei, ai, não ficou legal, não ficou mais... E me senti muito mal, gente, eu me senti péssima, eu me senti ingrata, eu me senti a pior das criaturas, porque não foi porque eu não quis, não quis não gostar, eu não gostei, não foi nem do sofá, foi porque ficou perdido, ficou uma coisa sem lógica, assim, na sala, sabe? E também a gente já está acostumada há tanto tempo com aquele sofá, então, acaba que foi um choque. E aí, eu fiquei pensando, 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 e falei bem assim, eu vou dar meu jeito madalístico nisso aqui, isso aqui vai ficar legal. Então, mexi na casa praticamente inteira, porque tirei coisa daqui, levei pra lá, tirei a mesa do lugar, coloquei um sofá pro lado, fiz me discutir com o Helber, Helber discutiu comigo, porque toda vez que a gente vai fazer essas mudanças, a gente acaba brigando, porque o Helber não tem paciência com isso. É coisa de mulher, né, gente, sabe como é que é? Mulher gosta de... Eu sou uma imperfeccionista, então eu vou até o máximo do que eu posso tirar daquilo ali, então ele não tem muita paciência, sabe? Aí eu falo, amor, não estou gostando disso aqui. Aí ele, ai, amor, mas é o que... Ai, meu cabelo soltou aqui. Então, gente, chegou ali no melhor que a gente conseguiu fazer, que eu consegui fazer e o Helber também deu os palpites dele. Só que tem umas coisas que a gente tem que arrumar. Eu vou mostrar pra vocês ali agora, do jeito que tá, e vou mostrar o que que tá precisando dar uma ajeitada ainda. Tá? Vamos lá ver. Primeiro, eu vou começar mostrando daqui. Vocês já podem perceber que aqui deu uma pequena mudada, né? Olha. Eu não vou falar nem o que que mudou, porque quem conhece a Casa Amadá sabe o que que mudou aqui. Aí você vem, 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 vem. Aqueles quadrinhos que estavam ali em cima, eu coloquei aqui, ó. Aí você vem, vou mostrando pro chão. Ali tá o cantinho do Daniel e, olha... Gente, mudou muito, muito. Gente, essa sala, ela é gigante, porque a gente mexeu, colocamos a mesa praticamente no meio da sala e ainda ficou enorme. Deixa eu mostrar o sofá pra vocês, gente. Olha só o sofá. Tá vendo? Ele é fofo, ele é lindinho. Eu lavei as capas das almofadas. Rei, segui sua recomendação e coloquei duas almofadas dentro de uma capa só. Nessa, naquela lá e naquela lá. E ficaram rechunchudas, tá vendo, ó? Obrigada pela dica, amiga. Deu certo. E olha aí, gente, o sofá. Tá vendo? Olha lá. Aí eu peguei os dois... Peguei dois puffs marrons que a gente... Gente, minha unha tá horrível. Preciso dar um jeito nisso. Hoje não tive tempo, ela só tá descascando. Dois puffs que estavam nos quartos e que ninguém usava. Acabei trazendo pra cá, que eu acho que vai ser mais útil. Tirei a mesa daqui e coloquei esse sofá, o maior ali. A mesa ficou aqui. Ela não tá no meio, não, gente. Tem muito espaço aqui, ó. Tá? Tem muito espaço aqui pra dar pra passar tranquilamente pra cá. Aqui também a mesma coisa, tá vendo? Essa sala, ela é enorme, gente. E a gente trouxe esse móvelzinho pra cá também. Ali eu dei uma ajeitada, quando eu dei uma trocada nos quadros, eu coloquei, ó. A parte feia que a gente vai ter que arrumar é essa marca na parede aqui desse lado. Aquela marca na parede lá do outro lado. E eu tô achando muito vazio desse lado e desse lado. Não tô gostando só com aquele móvelzinho ali no meio. Ficou um negócio no meio e um vagão assim de cada lado. A gente vai providenciar algumas coisinhas pra colocar lá e cá. Ou chegar isso aqui mais pra cá e colocar duas coisinhas ou uma outra coisa do lado de cá. Ou chegar pra cá e colocar do lado de cá. A gente vê depois. Eu tava pensando em duas poltronas. Colocar uma poltroninha aqui e outra poltroninha ali. Mas seria outro lugar pra sentar, né? E aí eu coloquei a mandalinha ali. Aqui, gente, olha. Remarca do sofá antigo. Aquele sofá aqui tinha ficado horrível. Porque ele é mais baixo do que o sofá antigo. Então ele tinha ficado um pouco mais baixo. Essa marca tinha ficado aparecendo. Aí tava dando contraste com o sofá. Isso foi me tirando a paciência. Aí ficou um pingo de sofá do lado de cá. E um pingo de sofá do lado de lá. Aquele vazio aqui no meio. E eu fiquei frustradíssima. Mas agora eu já tô gostando, gente. Olha só como é que ficou fofo. Eu ia comprar um tapete hoje pra colocar aqui. Um tapete daqueles bem fofos pra colocar aqui. Eu achei que ficou até mais gostoso. Essa partezinha só pra televisão. Ficou meio que dividido, né? A sala de jantar, a sala de estar. Eu queria colocar um tapete bem feupudo aqui. Bem gostoso. Eu ia até comprar hoje logo. Tem um cara ali que vende os tapetes limpos. Só que eu desisti porque eu só vou comprar depois que eu comprar o meu aspirador de pó. Estamos em tempo de poeira. Então eu não vou comprar um tapete fofo, feupudo e colocar aqui pra encher de poeira. E eu não ter aspirador de pó pra limpar. E aí, gente? Vocês gostaram? Olha só. Então o que tá faltando é aqui. Esse espaço aqui. Essa parede a gente provavelmente vai ter que pintar também. E o Helber falou que quer colocar aqui, ó. Uma tábua. Tipo aquela da cozinha lá. Tá vendo? Que a gente colocou pra proteger a parede das cadeiras. E deu super certo. E lá no fogão também. Sabe? Da cor do painel. Comprar madeiras. Quem aí não sabe o painel, fomos nós que fizemos. Eu e o Helber compramos a madeira e fizemos. Né? E ficou show. Então a gente quer fazer a mesma coisa aqui. Pintar a parede e colocar a madeira assim, ó. De fora a fora. Porque mesmo que depois a gente coloque um sofá ou uma poltrona ou uma cadeira, acaba protegendo a parede. Não é, gente? Então tá assim por enquanto. Eu acho que vai dar uma mudadinha ainda. Mas por enquanto eu tô satisfeita agora. Não tava, gente. Eu até não gravei. Porque eu tava até com vergonha. Sério. Porque eu fiz a maior propaganda ontem no vídeo. Ah, ganhei o sofá e tal. E realmente tava muito feliz. Mas quando o sofá chegou, gente, me deu um choque assim. Porque eu vi aqueles dois pingos marrons. Me caíram em cada canto da sala. Mas pra tudo tem jeito. A gente mudou. E eu amei agora. Amei com o jeito que ficou lá. Amei com o jeito que ficou aqui. Deu uma super renovada no ambiente. Já tô louca pra me jogar no retrato, gente. Ele não é retrato, não. Mas aí eu coloquei os puffs lá. Que vai dar pra gente esticar os pés. Eu tô pensando até em pegar aquele que tá ali. Porque ali ninguém usa. Tem um ali ainda. E tem mais um quarto da Belinha. E ainda coloca mais um do lado de cá. Aí devagarzinho a gente vai arrumando. Vai ficando legal. E eu tô amando. Agora sim. Agora eu tô amando. Porque aquele imóvel lá também já ocupou mais espaço. Tinha ficado muito vazia a sala. Sabe, gente? Tava muito sem graça. Tava muito sem... Ai, sem nada. Tava muito sem graça. Então eu não tava contente. E agora ficou legal. Quando eu jogar um tapetão ali, então, gente. Um almofadão no chão. Vocês vão ver. Me aguardem. E ali eu tô pensando em duas poltronas. Mas aí a gente chega lá logo logo, tá? Gente, vou comer. Tô com fome. Depois eu volto pra falar com vocês. Olha, tirei um quadro daqui. A mandala que tava aqui. Eu coloquei lá. Viu? Aquele quadro maior também. Que tava ali, ó. Eu troquei. Aquele quadro ali que tava lá. O que eu coloquei maior aqui, ó. Que eu acho que ia ficar mais legal. Aqui eu coloquei só os vidrinhos mesmo. Eu tirei os porta-retratos. Porque os porta... Os porta-retratos estão sem aquela parte de trás. Que deixa o porta-retrato em pé. Então ele só fica bom encostado. Então eu já não quis encostar nada aqui. Pra não ficar feio. Acho que ia ficar feio. Então por medo de não estragar mais a parede. Eu preferi não colocar os porta-retratos aqui. Deixar eles por lá mesmo. E até porque ali já tem porta-retrato. Então eu cheguei aqui de porta-retrato. Acho que não seria tão legal. Coloquei aqui esse vasinho. Dei uma lavadinha nele. E coloquei os rococós aqui. Eu achei que ficou... Que deu um efeito super legal, assim. Preencheu esse espaço aqui. E combinou um pouco com o quadro. E ali eu coloquei a mandala. Que tava lá perto do banheiro, ó. Tá vendo? Então, gente. Olha, é assim. A entrada. Você entrando aqui, ó. Na porta. É isso que você vê. Agora eu gostei. Né, mamãe? Ih, gente. Hoje quase ninguém tá podendo sentar direito nesse sofá. Recomendações seríssimas. Não coloque o pé. Não coloque... Não só o tipo 1. Ai, ai. Então tá, gente. Deixa eu ir ali. É isso. Gente, agora vamos sentar um pouquinho nesse sofá, né? Porque eu já rodei. Já trabalhei. Já... Já... Arrumei. E até agora não sentei direito nele, gente. Sentei muito pouco. Olha, gente. Ele é muito gostoso. Muito fofinho. É bem confortável. É desses modelos mais novos, né? Mais quadradinhos, assim. Os puffs, gente. Parece que eu comprei os puffs pensando no sofá. Né? Porque... Deu super certo aqui. Olha agora. A visão que a gente tem é uma sala nova, gente. Uma sala completamente diferente. Olha aí. Eu falei pra vocês que ia colocar vocês sentadas no meu sofá novo, né? Então vamos lá, gente. Vocês estão se avontados. E aí estão confortáveis, gente? O outro sofá a gente colocou mesmo lá na loja. Eu vou levar vocês agorinha lá pra... Pra... Verem como ficou. Só que tá lá de qualquer jeito. Depois a gente também vai organizar, fazer... Deixar bonitinho, sabe? Sou dessas, frescas. Pra mim não existe nada de qualquer jeito, não, gente. Eu não gosto nada de qualquer jeito. Se eu gostasse tudo de qualquer jeito, eu tinha deixado do jeito que tava. Eu não tava feliz do jeito que tava, não. Do jeito que tava com o outro sofá. Mesmo aqui, sofá lá, sofá aqui. Não tava legal. Então... Não gostei. Eu tô vendo aqui no Mercado Livre. A louca do Mercado Livre. Tem um recadinho aqui pra mim. Ahn... O esquema das poltronas, gente. Eu quero comprar duas poltronas pra... Pra colocar ali. Sabe? Olha essa aqui que linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tipo assim, mais ou menos, que eu quero comprar. Não sei se tá dando pra ver aí. Ó, tá dando pra ver. Sabe? Tem vários modelos lindos aqui. Essa aqui tá quanto? 199,90. Uma, né? No caso, teriam que ser duas. Tem poltrona aqui de todo jeito. Tem dessas assim, mais simplesinhas, ó. Que também são bonitas. 185 reais. Tem de todas as cores. Olha que fofa. Eu acho que ficaria fofo aqui. Porque ele morreu. Olha. Tá vendo? Como é que é? Que besteira. Então eu vou dar uma pesquisada. Olha esse aqui com os puffzinhos, ó. Tá vendo? Olha, marrom. É mais ou menos assim. Uma, duas poltronas. Tem umas que... Que vem o kit mesmo com a... Com o de três... Com três lugares e dois lugares. Olha isso. Só que tá 590. Mas eu acho que... Vale a pena. Porque são... Olha... Olha isso, gente. Não sei se vai dar pra aumentar a foto. Olha. Vendo? Então é mais ou menos uma coisa assim que eu quero. Pra preencher aquele espaço ali. Aí vai ficar cheinha a minha sala. Porque a sala é muito grande, gente. Então a gente tem que inventar aqui. Porque ficar numa sala perdida no meio da sala também não é legal não. Eu gosto de dar. Então eu vou pesquisar direitinho. Depois eu vou mostrar com o Huber. O Huber acabou de sair com os meninos de novo pra brincar. Vocês viram as fotos do lá no Instagram? Tem o Daniel realizando o sonho dele no trator. Ele subiu no trator. Pegou no volante. Tinha um monte de tratores lá. Onde o Huber tá levando eles pra brincar todos os dias. E aí o Huber realizou o sonho dele. De trator. Olha. Aqui tá bem bagunçadinho. Tá vendo? Tá do jeito que tava. Aqui a gente só colocou o sofá mesmo. Um aqui, outro ali. A gente vai organizar de uma forma que fique mais aconchegante. Tipo separar a área. Só pra colocar a bicicleta, moto. Tá, 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 tá. Ah, e depois eu tô querendo também comprar uma antena pra essa televisão voltar a funcionar. E tipo essa parte aqui, tirar esse strambelhérico daqui. Isso aqui eu acho que eu vou jogar é fora. Tá muito feio. Tirar e separar. Tipo a área mais... Área de serviço mesmo. Com essa tranqueira aqui. E deixar essa parte de cá mais pra salinha. Pra gente ver televisão. Que essa televisão aqui, ela funciona, mas não funciona. Ela tá sem a antena digital. Então ela tá aí sem uso. Porque fica super legal, gente. Pra gente sentar, bater um papo, editar vídeo. De receber as visitas inconvenientes. Tipo dali, você não passa. Fica por aqui mesmo. Ontem eu tava falando com o Reu. Peraí, amor, aquelas visitas chatas. A gente deixa por aqui. Ó, tem até um filtrinho ali, ó. Vou encher de água e vou deixar por aqui. Se quiser água, é daqui mesmo. Não precisa nem lá dentro. Tem um banheirinho ali fora também. Não precisa nem entrar. Ai, Madá. Então tá, gente. É isso. Depois isso aqui é uma outra parte a ser resolvida. Mas eu não tô esquentando com isso aqui, não. Eu tô com a minha cabeça cheia de ideia também. Eu tenho que pintar o meu corredor. Eu tô com tinta aí pra pintar. O meu corredor. Quero fazer uma artesinha na parede. Quero usar aquela tábua que tem ali. Pra decorar e fazer uma coisa útil e legal. Assim, pro Daniel desenhar, sabe? Mas aí as coisas vão acontecendo. Vão fluindo. E a gente vai fazendo com o tempo. Com a coragem. Com a vontade. Com o dinheiro também, né? Mas acho que isso nem vai precisar de dinheiro não. Porque tem tudo aí. Acho que tem que comprar só parafuso. Né, não? E, gente. Isso aqui. Eu já tomei um banho. Na hora que eu tava ali com a minha cabeça fervendo. Eu falei, quer saber? Eu vou parar tudo. E vou tomar um banho. Tomei um banho. Pra pensar melhor. E acho que agora eu vou dar uma parada. Vou editar esse vídeo. Vou comer. Vou descansar um pouco enquanto os meninos estão pra lá. E não sei se eu volto mais hoje. Acho que não vai ter mais nada pra fazer. Vou preparar só um lanchinho pra gente. Vou parar por aqui esse vídeo. E aí, gente. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da minha sala nova. Do meu sofá novo. Porque acabou ficando tudo novo. Tudo diferente, né? Tô feliz, gente. Agora eu tô feliz. Eu tava me sentindo péssima porque eu não tinha gostado. Não é que eu não tinha gostado do sofá. Eu tinha gostado do jeito que ele tinha ficado lá na sala. Eu não tava. Se ele fosse ficar daquele jeito, não ia ser legal pra mim. Porque é a nossa casa, né, gente? Então a nossa casa tem que ter o nosso jeito. Tem que ter a nossa cara. E tem que ficar de um jeito legal. Não precisa ser nada caro e luxuoso. Mas tendo aquele nosso toque, né? E eu dei o meu toque. O Hilbert também deu o toque dele. Então ficou do nosso agrado. E agora sim. Agora eu tô feliz. Bem feliz. É isso, então. Obrigada pela companhia de mais um dia. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Também vou ver se eu resolvo isso aqui, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.